Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje estamos com mais um episódio de Skyblock aqui no canal. E pessoal, pra quem não viu o vídeo passado, cara, a gente fez esse local aqui que eu tô pisando, né? Que no caso é essa nova ilha aqui no Skyblock. Galera, olha só o que tem embaixo dessa ilha, cara. Vamos só subir aqui pra gente poder voar e mostrar aqui pra vocês. Eita, mas tem que pular aqui, pera aí, tem que fazer um parkour pra cá, tá certo. Galera, olha só que liga foi essa, cara. Olha só o tamanho disso aqui, velho. Pra quem não sabe, isso aqui é uma fornalha industrial, pessoal. Então, usando aqui essa fornalha, eu posso assar as coisas mais rápidas aqui no Skyblock. Deixa eu até fazer um teste aqui agora com vocês. Ah, e também, cara, eu arrumei esse elevador, né? Que lá no final do vídeo passado, a gente viu que o elevador tava meio engasgado e não subia tudo. Então, agora tá subindo exatamente tudo aqui nesse barril. Tá, bora pegar um foguetinho aqui então. E pessoal, uma coisa quase que eu ia esquecendo, cara, é o seguinte. Como vocês sabem, né? Recentemente, que os episódios do Skyblock tá ficando meio travado com o meu PC. Ele não tá dos melhores, né? Mas, cara, eu consegui dar uma arrumada aqui e eu acho, cara, que esses travamentos vão parar. Pelo menos por enquanto. Eu espero, cara, que não esteja travando enquanto eu esteja falando isso, que vai ser um mico muito grande. Galera, bora pegar aqui minhas pedrinhas. Será que tem uma pedra aqui? Olha, só uma não, rapaz, tem que ser mais. Aqui, ó, já tem muita pedra, beleza. E, galera, bora colocar lá na... Galera, bora colocar lá... É o quê? Galera, bora colocar agora sim. Agora acertei. Bora colocar na fornalha pra ver a marcha acontecendo, meu rapaz. Nossa, mano, tem uma travada aqui até eu ficar surpreso. Então tá, pessoal, bora chegar aqui no carrinho. Bora colocar esse tanto de pedra aqui, beleza. Então agora é só apertar esse botão com essa flecha. E, peraí, eu queria apertar, cara, e pegar o takezinho. Então, peraí, eu vou apertar, vou pular pra cá e o carrinho caiu. E vai começar a andar e as fornalhas vão começar a acender, como vocês estão vendo. Então, com o tempo, quando a pedra aqui assar, ela vai passar por esse funil e vai subir por aqui. Vamos ver? Nossa, beleza. Uma pedra aqui apareceu, vai começar a subir aqui, pessoal, como vocês estão vendo. Então, cara, se eu subir aqui e for acessar o barril, já deve ter alguma coisa aqui me esperando. No caso, alguma pedra, né? Vamos pousar aqui, então. Apertei e tá, aqui já tem 30 pedras. Olha só, não para de chegar. Basicamente, mano, isso aqui que vocês estão vendo é a nossa fornalha industrial aqui no Skyblock. E também aqui em off, né, cara? Eu coloquei esse telhado pra esse lado, que é o lado do barril. E também, galera, eu tomei coragem e também liberdade pra poder arrumar a farm de pedra. E o negócio tava quebrando toda hora. Então, aqui, ó. Nossa, chegou muito, inclusive. Tá chegando umas pedrinhas aqui pra nós. Eu fiz uma paradinha aqui, pessoal, que agora não quebra mais. Eu fiz o seguinte, ó. Peguei toda a correnteza d'água e centrei pra esse cantinho daqui. Então, agora, não precisa mais de placa. A água realmente para aqui certinho. Então, galera, a água para aqui, ó. Cai as paradinhas pra nós e é isso, mano. GG, tá tudo certinho aqui, como dá pra ver. É só isso. Toda pedra cai... Deixa eu conseguir pular aqui. Consigo. Galera, a pedra vai seguir aqui esse percurso, vai subir aqui nosso elevador e vai aparecer lá no baú. Vai acontecer aqui agora. Ó, beleza. A pedra tá aqui, passou, não. Passou, subiu e, beleza, vai chegar lá no baú. É basicamente essa a ideia. E, mano, tô curtindo bastante aqui esse mapa. E, cara, se você tá curtindo também, por favor, já deixa o like desse vídeo que é muito importante. E aproveita e se inscreve aqui no canal. Quem não sabe, saem dois vídeos todos os dias. Um vídeo ao meio-dia e outro vídeo às 18 horas. Pessoal, esse vídeo aqui, cara, vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Como dá pra ver, os três últimos episódios eu só fiz construção. Eu fiz essa casinha aqui da Farm de Pedra, essa casinha da Farm de Village, que tá aqui embaixo, tá funcionando muito bem. Também fiz, não foi? Essa casinha aqui, que foi a casinha da Forna de Real, exatamente. E hoje, cara, eu não tô afim de construir. Pra falar a verdade, eu quero construir. Só que pra não ficar muito repetitivo, nem pra mim, nem pra vocês, hoje eu não quero construir. Galera, hoje vai ser dia de exploração aqui no Skyblock. Pra quem não sabe, cara, que esse mapa, ele tem algumas missões, como por exemplo, essas daqui, ó. Deixa eu ver, ó. Consegui um pack de bloco de esmeralda. Essa aqui também quer defender o escudo com algum... É o que não? Defender a flash com o escudo, que até agora eu não fiz. Galera, tem missão do End, tem missão do Nero, tem missão de tudo aqui, como dá pra ver, né? Inclusive, cara, tô todo duro pra fazer isso aqui. Que é levar um gasto pro Overworld e matar. Isso aqui deve ser muito louco, mas isso aqui eu vou deixar pra fazer em breve, junto com vocês. E pessoal, como dá pra ver aqui, cara, tem uma missão, que é essa daqui. E no caso, é pegar o mapa da mansão e também do tempo do oceano. Precisa de mapa e a mansão, cara, eu também acabei encontrando numa cópia do mapa. Como vocês sabem, né? Eu tenho uma cópia aqui desse mapa, onde eu fico construindo e depois eu passo pro Survival gravando junto com vocês. E nessa cópia desse mapa, eu acabei encontrando essa mansão. Tipo, mano, hoje eu tô afim de ir lá. Pra falar a verdade, cara, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu nunca fui na mansão do Minecraft. Nunca. De verdade. Quando lançou, eu sei lá, eu não gostei e não fui. Então, até hoje, cara, eu nunca explorei nenhuma mansão do Minecraft. Nem numa mapa do Survival fui. Então, por isso, cara, que hoje é dia de eu explorar a mansão do Minecraft pela primeira vez, junto com vocês. E se eu não me engano, ela fica aqui na coordenada... Ixi, rapaz, eu já esqueci qual é a coordenada. Mas, enfim. Pra poder chegar lá, eu vou precisar de mais foguete, que no momento eu só tô com 12. Então, bora craftar uns foguetinhos aqui pra nós? Tenho que ver se eu tenho pólvora também. Se eu não tive, eu tô laçado, mano. Mas acho que eu devo ter em algum lugar, não é possível. Ó, o papel já tá aqui. Ó, a pólvora tá aqui também. Beleza, já tem a pólvora, mas eu quero mais. Tá, aqui tem 15. Então, galera, com esse tanto de pólvora aqui e esse papel, eu já consigo fazer, cara, um bocado de foguete. E usando isso aqui, a gente vai lá na mansão do Minecraft, mano. Deve ser muito da hora. E eu queria saber, cara, se aqui nesse mapa a gente teria os pillages e assim tenha como fazer uma farm de invasão também. Como eu falei, meu foco aqui nesse mapa, é fazer farm de tudo. E por falar em farm, cara, como eu tô com pouca pólvora, futuramente eu tenho que refazer a mob trap. Eu só não sei, cara, como eu poderia decorar a mob trap aqui, porque é um formato tão esquisito que eu não sei como eu poderia decorar. Se alguém tiver alguma ideia, deixa aí nos comentários, tá certo? Eu acabei de perceber, cara, que o espertão aqui não anotou a coordenada da mansão. Mas tudo bem, eu acho que eu lembro, cara. Eu acho que era o seguinte, eu acho que era menos 500 e depois eu ia pro X positivo. Eu acho que era alguma coisa assim. Então, peraí, galera, menos 500 é pra cá no Z. Não, peraí, menos 500 no Z e eu acho que é 600 positivo no X, alguma coisa assim. Então eu tenho que andar pra cá e depois pra cá. Beleza, então, galera, é nessa direção aqui que eu acabei falhando o voo aqui agora. Eu vou aqui de novo, beleza. É nessa direção aqui, pessoal. Tem que ter uma mansão aqui, exatamente por aqui, tá certo? Então bora voar, já tô preparado, tô usando aqui o arco e flecha também. Vamos lá. e tomara que tem alguma mansão nessa direção, porque se não tiver, eu tô lascado. É o quê? O que foi isso que eu acabei de conseguir fazer? Eu não sabia dessa aqui, não. Mas enfim, vamos continuar. Eita, só foi falar. Galera, achei! Achei! Mano, como faz o que eu pensei? Tá, então, galera, exatamente aqui, cara, tem uma mansão, que é a mansão do Minecraft. Pra quem me conhece, mano, isso aqui é a Woodlude Mencil, mano, que é a mansão da... É, não, caverna, não. Da floresta. Alguma coisa assim, cara, olha só que da hora, olha só o tamanho dessa mansão. E mano, se eu soubesse que tinha isso aqui desde o começo, eu não teria feito farm de cana pra conseguir a estante de livro, porque olha só, aqui tem muito estante de livro, cara. E por falar nisso, eu acho que eu tô sem um machado, eu acho que eu tô perdendo os baús, mas tudo bem. Pra poder entrar aqui nessa mansão, vamos entrar pela porta da frente, rapaz, que a gente é educado. Mas onde será que é a porta da frente aqui? Tá aqui! Beleza, exatamente aqui é a porta da frente. E mano, eu tô louco pra ver o que tem aqui dentro, porque sério, eu nunca entrei aqui. Eu só vi isso aqui no YouTube, é a primeira vez que eu vejo isso aqui ao vivo. Então galera, bora chegar por aqui, mano, e bora explorar esse negócio. Eu não sabia, cara, que era tão grande assim, desse jeito. Pra poder ficar melhor aí no vídeo, vou mandar com a tocha na mão pra deixar iluminado o negócio, né rapaz? Vou mandar assim. Ó, tem um mocegão aqui. Mano, um mocegão visto tão inútil aqui no jogo. Por enquanto, cara, eu não tô vendo nada demais. Eu tô vendo esses carpete, esses carpete branco e vermelho. Nossa, eu vejo o tanto de bom que tem aqui! Nossa, cara. É, a mentira que... Ah, não, mano. Mentira que eu fui trollado. Tá tudo vazio? Que isso, cara? Pessoal, aqui tem uma coisa muito importante, que é essas florzinhas aqui, ó. E a florzinha, cara, depois eu consigo fazer meio que corante azul pra nós. Pra poder fazer uma farm de lã e tal, com a ovelha azul, bem que eu podia ter pego um machado, cara. Eu esqueci o machado. Vamos pegar as florzinhas aqui, então. E é sério, cara, que não vai ter nada aqui dentro? Ah, nossa, eu tô ficando decepcionado com essa mansão, hein? Ô, mojang, bora arrumar isso aqui, rapaz? Galera, acabei de ver a primeira ameaça aqui, ó. É um galinha montado na galinha, mano. Sério que não vai ter nada interessante por aqui, rapaz? Tô ligado que aqui tem um zevoque... O que que é isso aqui, mano? Pera aí. Nossa, eu matei foi a galinha, não matei o safado. Sai daqui. Ó, agora eu tô ouvindo zumbizão, pessoal. Agora eu tô ouvindo o bicho. Ó, tá descendo aqui a escada. Tá aqui mesmo? Galera, o que que é isso aqui, mano? Como assim, véi? Eu não sabia que a decoração dessa mansão era meio louca assim, ó. Olha só. Tem as abóboras com escada aqui, cara. Nossa, tem como fazer uma farm da hora aqui. Acho que eu vou começar a morar aqui agora. Botei uma casa aqui no escadar bloco pra começar essa mansão aqui. Aqui, rapaz. Nossa, velho. Cada salão da hora, mano. O que tem por aqui, véi? Ó, o carinha segurando a paca também. Ó, só tem os bichinhos aqui. Cadê os bichão, véi? Os bichão zevoque, aquele Johnny também. Eu não sei. Cadê os bichão? Nossa, véi. Tem prisão aqui, mano. Que isso, cara? Eu não sabia disso. Que da hora, véi. Tá sendo tudo, tipo, muita novidade pra mim, porque eu nunca realmente tinha vindo aqui. E eu entrando com tudo, sem medo, tá ligado? Vai que tem uma trap pra mim. Nossa, esqueci de colocar a tocha na outra mão. É, cadê a tocha? Acho que coloquei a tocha em algum lugar, pessoal. Ladrão! Ladrãozinho! Que da hora, cara. É a cabeça do bicho aqui, ó. Nossa, véi. Que da hora, que da hora. Será que tem alguma coisa aqui atrás? Como se fosse alguma sala secreta? Ah, tem nada. Isso aqui já é colorido, hein. Isso aqui já é bom pra nós. Ó, tem bão aqui, ó. Ó, com pólvora, name tag também, que isso aqui ajuda muito. É terraba. Esse nosso não vou pegar, não, que é só fazer meu abstract de novo. Voltando de clube que tem aqui. Tá, pelo menos por aí. Nossa, véi. Aqui já é void. Galera, eu tô achando, mano, que os bichão ficam lá pra cima, cara. E que da hora essas pixel art aqui da cabeça dos bichos. É, galera, eu tô achando, mano, que eu vou ser obrigado a subir de andar. Eu acho que lá em cima deve ter alguma coisa interessante. Que da hora, cara. Nossa, velho. Sério, essa mansão aqui tá muito legal, mano. Imaginou, véi, se tem uma plantação dentro da sua casa. Nossa, véi. Eu vou começar a construir assim agora. Bem simplão, tudo meio que padronizado, bonito. Tá, eu tenho que achar essa escada aqui de novo. Tá, essa escada tá aqui pra gente poder subir pro próximo nível, pro próximo andar, os próximos desafios. Nossa, mano, isso aqui eu vou querer, hein. Isso aqui eu vou querer muito. Será que eu tenho um toque suave? Eu tenho um toque suave aqui, né? Beleza, eu tenho um toque suave aqui. Tá faltando, cara, o nosso machado, meu rapaz. Ah, sai daqui. Deixa eu pegar as coisas, mano. Deixa eu pegar as coisas. Cara, chato. Mano, que da hora, véi. Isso aqui é como se fosse o mapa mundi. Eu achei isso, galera. Isso aqui, mano, tá me lembrando como se fosse o planeta. No caso do Minecraft, que é quadrado, né? Eu acho que é a terra planilha também. Me xingar, e agora? Peraí, isso aqui é a escada pra outro andar. É sim, pessoal, é sim. Será que a partir daqui eu vou começar a ver os bichão diferente? Até agora eu não vi nenhum, cara. Ah, mano, eu tô cansado de pegar esse negócio que eu tô sem machado. Depois eu pego. Quero encontrar os evoker, os carinha. Cadê os carinha da mansão quando eu tô achando? Nossa, vem entrei na mob trap aqui. Isso aqui é um ringue de luta. O que 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 tem aqui no meio? Tá, pelo menos entra o bichão. Sai, sai, sai. O que que será que tem aqui em cima, mano? Aqui tem um baú, pessoal. Aqui tem um baú. E aqui tem o que? Nossa, redstone, maçã dourada, um cdzinho aqui pra nós também, pra nós escutar. É só isso, cara. É só aqui. Sério, pessoal, tô ficando decepcionado com essa noção. Sério que só tem essas coisas aqui, velho. Não tem nada interessante, não. Melancia! Beleza! Galera, aqui tem melancia, cara. Sabe por que eu tô feliz que eu encontrei melancia? Porque alguém, né, uma pessoa muito esperta, que eu não costumo mencionar o nome dele aqui nesse canal. Primeiro vídeo dessa série, esse carinha muito esperto chamado Guia. Acabei mencionando, falei o que ele ia falar. Acabou jogando a única semente de melancia fora, cara. Então agora, mano, eu tive a oportunidade de conseguir de novo. E assim, eu posso fazer uma fase de melancia e de abóbora. Olha só que da hora, mano. Agora sim, agora sim, valeu a pena vir pra essa mansão. Vou pegar as colosinhas aqui também, que é raro. Abóbora é uma coisa triste. Pessoal, peraí. Eu vou entrar por cima da mansão, cara. Tô cansado de ficar seguindo um andar por andar. Eu fiquei preso aqui. Ah, por que tem esse negócio aqui, tá? Pessoal, vamos voar aqui, cara, e vamos entrar... Nossa, que amarecepe. Galera, eu tô te bistei aqui, mano. Eu quero entrar aqui por cima pra ver se encontrou alguma coisa. Pô, galera, peraí. Agora, cara, eu tô começando a suspeitar de uma coisa. Será que essa mansão aqui, cara, é uma mansão criada pelo dono do mapa? Tipo, no caso, pelo criador desse mapa de Skyblock? E pelo fato de ser criado por ele, não tem os bichos? Não dá spawn dos bichos? Será que é isso? Porque eu não tô lembrado, cara, aqui dentro da mansão, tem aquelas cabeças de evoque, não. Pelo menos eu não sabia que tinha. Porque eu nunca entrei em uma, então eu não sei se essa é a versão oficial ou se é uma criada personalizada. Ó, será que tem realmente essa cabeça, mano? Se tiver, deixa esse comentário pra mim, eu quero saber. Agora fica curioso. Eu acho que não tem. Galera, quer saber? Eu vou meter o pé daqui, mano, e vou botar lá pra ele principal. E fica na coordenada, acho que é 0, 0, né? Peraí, eu tive a ideia melhor. Pessoal, se eu andar pra cá, cara, eu acho que pra cá sim, deve ter um pedaço de overword pra cá, sempre tem. E quando tem overword, é só a gente bater lá que a gente volta pra o centro do mapa, eu acho que é isso. Olha aqui, ó, que já tem overword, mano. Olha, olha só que demora, véi. Aqui tem aquele bioma bonito do coral, e se eu encostar aqui, cara, eu volto pra lá. Ah, tá vendo? Já voltei pro overword. Essa aqui, cara, é a melhor maneira de voltar rápido pra sua casa. E galera, eu consegui, pelo menos, foi a melancia, e com isso aqui eu consigo fazer uma faz muita hora de melancia e abóbora aqui no Skyblock. É, pessoal, sendo bem sincero, cara, eu tô um pouquinho decepcionado com essa mansão aqui do Skyblock. Eu pensava que ia ter evoca, eu pensava que ia ter esmeralda. Achou errado, otário! Pelo menos, né, olhando pelo lado bom, eu consegui a melancia aqui. Com isso, cara, eu consigo fazer uma farm de abóbora e também de melancia aqui no Skyblock. E, mano, uma coisa que eu tô meio que ficando com medo é o seguinte. Cara, como é que eu vou decorar aquela mob trap? Aquela mob trap gigante? Eu realmente não sei, cara. Então, mano, se você tiver alguma ideia, né, como é que eu posso decorar aqui a mob trap que a gente já tinha, deixa aí nos comentários que a melhor ideia eu posso usar como decoração, beleza? Ou se não, cara, eu posso fazer outro modelo de mob trap. Mas isso aqui, cara, a gente só vai descobrir no próximo episódio. Então, mano, caso você tenha gostado desse vídeo, espero que você deixe um like, cara, que é muito importante. Também se inscreve aqui no canal e não se esquece, hein? Estão saindo dois vídeos todos os dias. Um vídeo ao meio-dia e outro vídeo às oito horas. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!